É rapaz, vou fazer uma operação de guerra aqui, olha aqui Tadeu, Tadeu, eu, Vininho, ó vou fazer agora uma operação de guerra pra vocês terem uma noção do buraco que nosso amigo Márcio caiu, olha aí galera, aí, vocês não vão conseguir enxergar o quadro, o quadro tá muito longe cara, o quadro camuflado, mas nós vamos tentar chegar lá no quadro, acompanha nós lá galera. Pegar a corda, Vininho, deixa eu pegar com uma corda aquelas ali, ó, o Tadeu já tá de arraso, ó, pega uma corda ali, e pega uma garrafinha, tem uma garrafinha de água lá e outra ali, que vamos precisar, que aí vai ser uma, tá descendo de bunda, Tadeu, agora você imagina o quadro. Meu Deus, homem velho, onde é que o homem põe? Isso aí pra vocês, se contar, ninguém vai acreditar. Fazer um rapel aí pra ir buscar o quadro. Ô Cia, ô Cia, agora passou vergonha aí, ah? Boi Bandido 2. Caraca, cara, deixa eu parar de filmar pra não pegar meu tombo aqui. Aí eu caí um tombando. Ô Perce. Não. Jogar água primeiro. Pode deixar que a corda eu levo. Quero ver tirar esse quadro. É de bunda mesmo. Diz ele que parou nessa árvore aqui, ó. Cara, deu uma lenhada na árvore. Caraca, a árvore. Deu uma lenhada na árvore aqui, ó. Aqui onde ele ficou. Olha o outro buracão aqui, ó, que ele caiu dentro, ó. Tá certo, quando é pra fazer? Aí, galera, tem uma noção. Do tamanho do buraco. Cuida, Viní. Vamo lá. Ai, meu. Que isso, ó. Ele... Não. É. Que operação. Caraca. Quando é que eu vou parar esse bagulho, cara? Se contar, ninguém vai acreditar, cara. Tá certo. Aí, pessoal. Estamos chegando perto do boi bandido doido. O boi bandido. Calma, Viní. O Viní vem... Olha essa... É. Olha a pedra. Aê, rapaziada. Cheguemos no bicho. Cadê eu, tá? Mal um pouquinho na cachoeira, cara. Aí, ó. Mais um pouquinho aí. Aí sim vai cair na cachoeira. Caraca. Parou no limite. Se não é arvorezinha aí, ó. E a arvorezinha podre, hein, cara? E aí, ó. E aí, ó.